E aí, galera, boa noite. Estamos aqui ao vivo com esse cara especial, Rodrigo Bombeiro, o Rodrigo do Enéas. O Enéas do Rodrigo. Rodrigo, dá para a galera aí, ver se a galera está escutando a gente. Boa noite a todos, os amigos estão participando, respondendo essa primeira pergunta aí. Com certeza é o Rodrigo do Enéas, com certeza. Aí, galera, se você está ouvindo bem, gente, manda aí no chat para a gente saber se vocês estão ouvindo bem, se o som está uma beleza ou não. Jeffrey aí, família Jeffrey de Jacareí, mandando boa noite para vocês, para nós aqui, Rodrigo. O Neto Chad, Alain Marcílio, Rafael Firmo Dias, o chat. Não, então eu vou falando para a tua aí, o chat. É que eu estou com o celular aqui do lado, olhando o chat, entendeu? Mas eu não vou ver a mensagem que as pessoas vão mandar, não. Não dá. Eu acho que você não consegue ver, não sei que você tenha outro celular para ir vendo aí. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo colocar na sua tela aí. Não aparece uma barrinha do lado aí, não, né? Então vamos lá, ó. Pedro Valer. Ó, tem um cara aí, não sei se tu conhece, Rodrigo. Alex Mascarenhas. Conhece esse cara? De Cerqueira Lima, live de peso, o maior entrevistador do Brasil. Você está um puxa-saco danado e o maior puxador do Brasil. Ele acertou essa, né? O maior puxador do Brasil. Essa ele acertou. É. O maior entrevistador aí, ou é ruim. Vamos lá, boa noite, Pedro, Anderson, Marcelo Peixoto, Leandro Alain, Cláudio Borba, Pedro Valer de Chapecó. Galera, já estamos com 26 pessoas, 27. Rodrigo, vamos lá. Vou fazer já a primeira pergunta para tu para a gente ir no aquecimento. Você quer começar com uma pergunta do passado, do presente ou do futuro? Ah, eu me preparei para essa aí. Hoje tu está ferrado no meu irmão. Qualquer pergunta, Enéas é uma coisa que está na minha vida. Eu falo em qualquer tempo, no passado, no presente, no futuro. Fica a seu gosto. Então vamos lá. Vamos para uma pergunta fácil agora do presente. Como que está Enéas agora? Vai puxar mais? Já está paradinho para a muda? Como é que está? Então, eu já estive conversando isso com alguns amigos que criam, né? A respeito dessa questão do calendário. A gente que tem, que deseja disputar um campeonato nacional, a gente tem que se preparar para o calendário do campeonato. E assim, eu acho que para o calendário, ele começa um pouco cedo. Então, agosto é bem precoce. O passarinho ainda está secando a muda, ainda não está com os níveis de testosterona não aceitável para uma competição. Então, ele acaba para seguir o campeonato, para disputar, ele tem que começar a produzir cedo, em agosto. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, o Enéas está cantando muito, é um dos meses que ele mais canta, janeiro, fevereiro, março, no verão, né? É o período que ele está mais pronto. Mas como a gente pretende disputar um campeonato esse ano, o campeonato nacional que já tem, se eu não me engano, dia 28 de agosto, já está marcada a primeira etapa do nacional Cobrap, Ribeirão Preto. Então, a gente tem essa intenção de desligar o passarinho mais cedo, aos poucos, né? Está no ápice. Então, a gente vai diminuindo as vezes que ele vai ao torneio, vai encostando devagarzinho também, para não ter nenhuma mudança muito brusca, para tentar que ele faça a muda mais cedo e tenha mais tempo de se preparar para essa primeira etapa do nacional desse ano. Show de bola. Não sei se você, se você está vendo sua tela aí, eu vou botar as perguntas que a galera for colocando, eu vou colocando na tela. Apareceu para você aí? Apareceu aqui, boa noite. É, está falando aqui, fala sobre a mexida do Enéas, né? Enéas é um pássaro que eu revelei muito cedo, ele é meu desde bebê. Então, eu vim, eu trabalhei ele quando era pardo, fazendo teste, era um passarinho muito empolgante, cantava muito e qualquer coisa que você fizesse, ele rendia. Então, foi um passarinho muito difícil de estabelecer uma puxada, né? Eu confesso que eu testei muitas coisas, eu fiz vários tipos de manejo diferentes de torneio que todo mundo sabe, descansa mais ou menos, já cheguei a puxar antes do torneio, já levei no solto. Isso tudo no começo, quando a gente está tentando acertar o passarinho, tentando descobrir, né? O jeito. Mas, aliás, é um passarinho difícil, né? De você ter essa coisa, porque ele ignora essas questões, né? Uma prova, uma prova muito simples e contundente do que eu estou falando. Nesse ano passado, ele fez um período de reprodução lá no Alex, fora do prego, galou várias fêmeas, fez a muda, voltou esse ano, cantou muito esse ano. Então, é um passarinho que você vê que é dele, né? Ele tem essa natureza de torneio. Aí, o que eu posso dizer de mexida, né? Eu preservo o sono, eu acho importantíssimo. Eu me preocupo com a saúde do animal, que é o que eu acho que está ligado a mim, diretamente à minha responsabilidade, porque ele vive em ambiente doméstico, ele precisa da minha parceria, né? Para manter o pássaro saudável. Então, eu acho que a mexida, a mexida mesmo é essa. É o trato diário, né? A atenção, não deixar o pássaro se estressar, procurar desenvolver o enriquecimento ambiental constante, porque hoje você enriquece o ambiente. Daqui a 15 dias, a riqueza já acabou, o pássaro já acostumou com aquilo. Então, você tem que mudar, você tem que estar sempre zelando pela performance do pássaro como? No trato, na saúde, no vigor. O restante já nasce com um passarinho, né? Então, o Enéas é um passarinho que não tem mexida. Eu já mandei o Enéas para vários lugares do Brasil, para dormir fora de casa, com outras pessoas, com outros amigos. E ele disputou. Ele foi duas vezes a Ribeirão Preto, dois anos de nacional e eu não fui. Ele foi com amigos meus que levaram o passarinho, o passarinho chegou lá, dormiu lá fora do prévo. Então, assim, é uma prova, né? De que não é um passarinho muito preso à mexida. Não tem uma coisa que se faça no dia antes, nem, né? Para poder deixar ele no máximo. E já tem isso nele. Acho que a grande sacada, né? A coisa que eu acho que contribui muito é a minha dedicação, né? Diária, tá sempre procurando manter o pássaro alegre, tranquilo, com pouco estresse. Zero estresse é impossível, né? Qualquer coisa que ele se assusta, ele já dá aquela estressada. E a gente vai tentando minimizar isso para manter o pássaro com a melhor saúde possível. Esse é o meu papel, é guardar o pássaro, é manter ele com saúde. O restante é com ele. Show de bola. Deixa eu dar uma atualizada aí. O Wallace Santos mandou um recado para você aí. Rodrigo Bombeiro, cara, é doido na hora da marcação, mas é gente boa. Valeu, Wallace. É, não, não, é. Ele fica na maior pressão. Ele não sabe se filma, ele não sabe se incentiva, ele não sabe se dá bronca no marcador. Quando eu vi ele marcando, pessoal, vou contar uma história aí rapidinho, só para vocês darem tempo. Pessoal, o Rodrigo está se aquecendo ainda, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos com 52 ao vivo, obrigado por vocês estarem aqui. Já compartilha esse link para mais gente. Chama aquele pessoal do seu grupo aí, de WhatsApp, que esqueceu que tinha live hoje. Vamos botar, galera, porque não é toda hora que a gente consegue colocar o maior puxador, o maior campeão de Canais da Terra, o maior revelador de Canais da Terra. Não, não, não. O cara é sinistro. Vamos aproveitar, pessoal. É o passarinho, cara. O passarinho faz isso. É o passarinho. Vamos perguntar coisa para ele, porque eu vou botar uma história para vocês. Olha, esses dias eu estava com o Rodrigo no torneio e ele estava apresentando o Menino Gato. E o Rodrigo tem um aprendiz chamado Pio. Falou, Pio? Beijo no ponto de você. Gente boa pra caramba. Parceiro. E o Pio caiu para marcar o Menino Gato. Estava perdendo canto. Deus me livre. Pensa no cara nervoso. Ei, Pio. Mas o Pio já fez o curso, pegou o certificado, já aprendeu a marcar, show de bola. Vamos lá. Ó, uma pergunta aí do Wallace. Pergunta aí do Wallace. Neas mora sozinho ou com outros pássaros dentro de casa? Boa noite a todos. Cara, Neas mora sozinho, né? Não tem... Procuro botar ele o máximo. Existem períodos que ele é o capo trazendo ele, que eu não preciso fazer algum manejo, dar alguma atenção para ele especial. Ele vem para a casa da minha mãe, porque eu tenho outros pássaros aqui. Mas depois ele vai para uma outra casa onde ele fica sozinho. Ele tem um voador dele, tem um viveiro também. Eu vou alternando. Nos períodos de competição, eu procuro manter ele na gaiola. Quando eu sinto que ele foi um torneio muito estressante, muito calor, sinto que ele está um pouco nervoso, eu solto ele no voador, né? Sempre muita banheira, banho, uma coisa assim fundamental para manter a ave tranquila, né? Então, a minha atenção com a Neas é sempre essa. É sempre manter ele tranquilo. Ele gosta muito de banho. Então, eu estou sempre mantendo muita verdura, muito legume, porque isso é uma forma de enriquecimento ambiental. Eu troco as vasilhas de comida, eu estou sempre botando em lugares diferentes, para o pássaro não ficar naquela coisa bebedouro no mesmo lugar. Às vezes, eu coloco ele mais embaixo, coloco ele mais em cima, para estimular o pássaro a visitar os cantos da gaiola, para ir distraindo, né? Ele vive em ambiente doméstico. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Show de bola. A gente está aí com o Edmilson Pereira, dos Estados Unidos, acompanhando a nossa live. Valeu, Edmilson. Obrigado aí pela... Valeu, Edmilson. Show de bola. Estamos aumentando 58 pessoas. Ó, o Jeffrey, lá de Jacareí, olha a pergunta dele, hein, Rodrigão? Qual a alimentação do Enéas? E conta a história de como ele foi parar na sua mão. É. Bom, vamos falar da alimentação, né, cara? Alimentação é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Então, eu... Eu tenho uma assessoria veterinária que me acompanha já mais de 10 anos, que é o meu amigo Renan Civaroli. Ele é um veterinário do Enéas desde que ele chegou, né? Então, eu já venho... Eu já trato meus pássaros com o Renan já há muitos anos, bem antes do Enéas. E há muito tempo ele me apresentou uma ração estruzada, que é uma que eu uso há mais de 10 anos. É a Megazul. É uma ração que eu sempre usei e sempre gostei. O passarinho, o Enéas, come ela desde que nasceu, desde novinho. O Sotadei fornecia para a fêmea quando alimentava. Então, ele já vem com essa herança de berço. Então, há exatos 5 anos, ele come essa ração. É o alimento básico dele, né? O principal. E uma série de frutas, verduras, legumes, areia, argila, inseto, grilo, tenebra, daquela pequenininha. A maior, ele às vezes fica com medo. Então, eu cultivo aqui umas bem pequenininhas que eu uso para os coleiros também. Eu consigo também no biotério uns grilhinhos que ele também adora. Isso também é uma forma de enriquecimento ambiental. O pássaro, ele vê um grilo voando dentro da gaiola dele e ele já tem uma sensação de extinto, de caça. Ele vai procurar, ele pega. Às vezes, ele passa o dia inteiro com aquele inseto na boca e brinca, solta, bota na comida, depois bota na água e tira. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo para manter o bem-estar da ave sempre no máximo. O Enés veio parar na minha mão aí já é um livro, né, cara? O Enés veio parar na minha mão é um livro. É uma coisa muito... Tem uma história, né, cara? O Enés é fruto de uma série de coisas bacanas. Então, toda vez que alguém pergunta... Ah, Enés, de onde saiu o Enés? Como é que aconteceu o Enés? O Enés aconteceu para começar, para o começo de tudo. Foi uma grande amizade. Eu tenho um grande amigo chamado Elísio. Elísio Pastor, aqui da Riodade, irmão Joel, falecido Carlin Barbudo. Passarinheiro já, de longa data. Elísio mestre no canais, já foi campeão de etapa de nacional aqui no Rio algumas vezes. Possuiu canais fantásticos e é um grande amigo meu. Num belo dia, ele me ligou e falou para mim, ó, vem aqui em casa que eu vou te dar um canário que você nunca teve um igual. O cara, como um grande canarista, né, eu fiquei empolgado. Lá na casa dele, dia seguinte, para dar a olhinha, o filhotinho que ele tinha. Estou vindo, dois meses, branquinho ainda. Ele falou, leva que você nunca teve um canário desse. Pode levar. Desse aí, nasce poucos. Ele me falou. Olhei aquele canarinho novinho, né? Falei, pô, vamos ver, né? Fiquei para casa, logo, logo, nos primeiros dias começou a cantar, está lá e foi firmando, foi firmando. E aí ele virou o Zé Aldo. O Zé Aldo é nada mais que o pai do Enéas. Então, eu fui presenteado com o Zé Aldo. Então, sem Zé Aldo, não tem Enéas. Isso é fato. E sem Elísio, não teria o Zé Aldo. Então, o percursor, o primeiro, foi o cara que pegou o canário e deu para mim. Na ordem, né? Primeiro de tudo. Elísio, meu grande amigo. Obrigado, irmão. Tamo junto. E aí, o canário Zé Aldo, um canário muito de uma qualidade diferente. O canário que foi meu aí durante uns cinco, oito anos, seis. Não me lembro. Passeei muito com ele. Fui em muitas badernas. Cheguei a levar no torneio. 130, 128. O canário muito agressivo. Cantava muito alto. O canto alongado. Esse retinido que o Enéas dá. Esse tipo de canto. Esse canto agudo. Tudo do Zé Aldo. O Zé Aldo tem alguns vídeos dele aí cantando. Você vê que o Enéas puxou muito essa característica, né? A gasolina aqui do seu Tadei. A fêmea que a gente fez esse acasalamento e saiu o Enéas. Uma fêmea fantástica. Uma das melhores que tem no Brasil aí. Já teve muitos produtos, né? Veio para, na minha visão, para colocar mais velocidade, né? O Zé Aldo era um passarinho muito showman. Eu soltei ele várias vezes. Várias pessoas aqui. Bar do Binho. Tem uma reunião dos amigos lá. A gente se encontra e faz um churrasco. E sempre tem uma reunião dos criadores. E eu sempre chegava, eu solcava ele. Voava, ia nas galolas. Depois eu conseguia pegar. O mestre Tadei, um grande descobridor de talentos, né? Viu um vídeo meu no YouTube. Um passarinho na mão. Um matinho que tem aqui em Niterói. Onde tem um solto canário cantando muito. Ele olhou para o passarinho. E falou, é esse canário que eu quero. Preciso desse canário aí. Aí ele começou a perguntar para ver se alguém sabia quem era o cara que estava segurando a gaiola e filmando assim na frente. Então não dava para ver o meu rosto. Só a voz. Mas aí alguém, né? Uma voz, de repente, não é muito comum. Alguém falou para ele. Isso aí é o cara lá de Niterói, Rodrigo. Deram o meu telefone para ele. Entrou em contato comigo. E muito bacana, né, cara? Essa parte aí, cara. Que eu não queria transferir o passarinho, né? Um passarinho que eu tinha até um certo... Eu ganhei de presente, né? Um passarinho. E o Soutadei começou a conversar comigo, bater papo todo dia, falando de canário. E ele foi me hipnotizando. Uma pessoa sensacional. Um cara fantástico. Sou fã dele. Um cara que eu aprendi muito. Uma pessoa que dedicou uma vida, né? Uma vida aos canários. Um estudioso. Um cara que tem um laboratório fora do mundo comum. Continuiu muito. Porque a gente tem hoje no canário. E ele me convenceu, pô. A mandar o canário para ele. Ele falou, manda para mim que eu vou cruzar nas minhas melhores fêmeas. E a gente vai tirar canários de acima de 200 cantos. Ele falou para mim. Não sou um cara muito sincero. Eu, na hora, não acreditei muito, não, né? Porque é difícil, né? 200 cantos, né, irmão? Mas, mandei o canário para o Soutadei. Zé Aldo. O Soutadei criou lá. Ficou com ele um ano. E depois ele pediu para eu ir buscar. Ó, vem buscar aqui que nasceram aqui tantos canários. Tem os seus aqui. Aí eu fui lá. Eu e minha filha, Pétalo. Eu tinha 12 anos. Fomos para Jacareí. Lá na casa do Mestre Tadei. Pegar os passarinhos. Muito legal isso, cara. E, chegando lá, eu conversei com o Soutadei. Falei, Soutadei, eu vou puxar para torneio. Eu sou torneísta. Eu gosto de competição. Eu sou um criador. Então, eu vou deixar para o senhor escolher isso. Ver aí o que o senhor acha. Que tem mais talento para torneio. Que eu não vou cruzar, né? De repente... Aí, assim ele fez. Ele me deu dois canários mais e mais um, que era o Enéas. Ele falou para mim, ó, leva esse aqui. E esse é filho da minha melhor canária, que é a gasolina. Eu olhei, peguei, trouxe. Era feinho para caramba. Bem feinho, Rafael. Porra, horrível. Mas aí, veio junto dos outros. Logo, logo que eu separei, eu tentei até dar ele para o meu tio. Meu tio Lenilton. Mora lá em São Gonçalo. Gosta de passarinho também. Dei para ele. Ele olhou assim, achou muito feio. O meu sobrinho me dá um outro ali mais bonitinho ali. Esse aqui está muito feio. Falei, tá bom, tio. Devolvi, Enéas. Viveram e peguei o outro. Teve um acidente lá. Uma semana, o gato comeu. Putz. Teve um cuidado. Que sorte, que sorte do Enéas. Está vendo? Pessoal, só vou fazer uma pausa aqui. Está vendo, Alex? Como é bom ser feio. Não fica triste, não, meu filho. A feia pode salvar a sua vida. Vai lá, continua, Rodrigão. Não é isso? Não é. Foi salvo, né, cara? Foi salvo. Aí, nesse dia que eu separei, eu botei numa galinha pequena, assim, só porque já estava começando a brigar, assim, para perto de três meses. E, dali para frente, Enéas sempre foi Enéas, com três meses, com quatro, com cinco, com seis. Nunca teve um período que ele estivesse assim, mais ou menos. Ele sempre foi um pássaro aberto durante toda a vida, durante todos os anos, né? Em todos os períodos, quando era pardo, quando ficou pintão. Então, ele sempre teve essa característica de cantar muito. Sempre. Bom, você levou ele para a roda com quanto, com quanto, assim, ele ficou amarelo? Você já levou, ou você levou antes de ficar amarelo? Você levou a primeira vez para a roda? Como é que foi a primeira vez, Enéas? Enquanto eu acho... Eu levei ele pela primeira vez, pela primeira vez de um torneio, depois que ele ficou amarelo, ele mudou de pardo para amarelo, ele já tinha terminado a muda lá para agosto. Aí, não dava um canto, não estalava, não trincava, não fazia nada, estava mudo. Aí, deu agosto, deu setembro e nada. Aí, quando chegou em outubro, eu falei, pô, será que esse canário, depois que virou, ele ficou com algum problema? Eu não sabia. Estava mudo em casa, quieto. Isso foi em 2019. Eu levei ele no Nidos do Portugal, torneio do meu amigo, pô, meu grande amigo Betão, que acompanhou, que era o torneio do Betão, no Clube Nidos do Portugal. Uma das maiores rodas que teve aí em Niterói, uma roda gigante, passareada pesada, torneio fortíssimo. Grande abraço aí, meu amigo Betão. E levei lá, mas só para estigar um pouco, levar do lado de fora. Ele ainda morava numa gaiola quadrada. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma cultura de gaiola quadrada. Então, ele nunca tinha entrado numa gaiola redonda. Eu levei só para dar uma ativada nele. Quando eu entrei no portão, ele já começou a trincar muito, trincar, trincar. Quando eu parei o carro, ele já começou a cantar desesperadamente. Não foi uma coisa que ele começou a cantar um pouquinho, foi aquecendo, não. Ele, quando entrou, já ligou. Deu aquela série de trincada, eu lembro como se fosse hoje. Ficou alguns minutos só trincando muito, muito. Depois disso, ele abriu. E eu falei, pô, está cantando muito na capa. Botei em cima do carro, cantando muito também. Peguei na mão, fui andando em direção ao torneio. Ele foi cantando cada vez mais. Eu entrei no torneio e ele foi cantando, cantando. Ainda faltava uns 10 minutos para fechar a roda. Tinha alguns canais. Eu botei ele numa estaca longe dos outros, assim, tipo, duas estacas para o que estava do lado. Coloquei ele para ver se ele ia cantar, se ele, né? E ele cantava cada vez mais. Não tirei, né? Passarinho dando uma demonstração daquela, um absurdo, cantando horrores. Primeira vez que foi no torneio, no torneio do Betão, no torneio longo. 187 cantos. Foi a primeira cantada do Enéas, da vida dele. Com um ano e oito meses. Era a idade que ele tinha. Um ano e sete, mais ou menos. Aí, logo depois, eu puxei de novo. Ele deu um 8, 2. Depois, já começou a dar cantadas de 200. Aí, começou com 202. Depois, 210. Aí, na terceira cantada, acima de 200, as pessoas começaram a achar muito estranho, né? Porque Enéas é um passarinho que canta muito forte. Ele canta muito alto. Ele canta cheio. É raro ele dar um corte de canto de duas notas. Ele fica sempre cantando cheio, né? Uma retomada muito forte. E qualquer um que não conhece, que nunca viu, acha difícil, passarinho depois de três horas, duas horas e meia, que seja, ele conseguir dar 200 tijoladas. Até então, isso aí era muito difícil. Muitas pessoas não acreditavam. Então, quando ele cantou a terceira vez lá no Coelho, eu fui num torneio no Rio. Lá na Orde. Que é um clube também que tem uma tradição nos Canários. Já vem fazendo um trabalho há muito tempo. Responsável também pela evolução do Canário aí no estado do Rio. Eles vêm fazendo um trabalho. Meu grande amigo Edu, Marcelo, outros todos. Tem muita. Uma galera, um timaço lá da Orde. que são apaixonados por Canário. Eu levei o Canário lá. Meu grande amigo Marco Grobe. Pô, meu amigão. A gente conversa aí na rede direto. É fã do Passarinho. Teve o privilégio de marcar o Passarinho naquele dia que ele estava também iluminado. Deu 220 duas tijoladas nesse torneio da Orde. Meu amigo Marco Grobe, o grande Marco, que marcou o Passarinho. Eu tive a felicidade de registrar vários momentos da roda, da marcação. Uma cantada... O Passarinho vem de pardo, né, cara? Naquele primeiro ano de amarelo. Muito tesão, muita testosterona, muita força. Hoje o Enés não é mais o Canário que ele era em 2019, 2020. Era muito mais força. Hoje o Enés está adquirindo mais tranquilidade, de estar se concentrando mais. Eu vejo ele em um Canário mais rápido, mais maduro. Na época ele era só sangue, né? Era muito vigor. Hoje ele já vem amadurecendo, já vem evoluindo. E é isso, né, cara? A Enés é um Passarinho fantástico, né, cara? É, esse é fora de série. Tem uma pergunta aí, ó, do... Fala, Rodrigo, Criatório Santuário. Na véspera do torneio, qual o manejo da Enés? Cara, na véspera do torneio, é o que eu estava falando, eu já fiz vários manejos diferentes. Por exemplo, eu já puxei ele na baderna, sábado, no sapê. Algumas vezes eu já fiz isso. E domingo, levar no torneio. Já cantou muito. Eu já também deixei ele em casa, quieto, descansando. Na véspera, encapadinho, quietinho, bastante comida, capinzinho. Uma coisa que eu gosto de dar é semente. Mas semente viva, semente verde. Eu gosto de dar. Eu dou a semente seca também, né? O alpiste, o alvo, o mileto. Eu gosto de dar canjiquinha. Eu gosto de dar a farinhada da CEDEA. Mas tudo isso controlado, uma vez por semana, duas, no máximo. Porque são alimentações calóricas. A gente tem que respeitar o balanceamento que é feito na ração. Se a gente ficar dando muito outro tipo de comida, ele acaba não fazendo a dieta da ração estruzada. Porque ela já é desenvolvida com os níveis adequados, níveis diários que o pássaro precisa ingerir. Se você oferece muita comida além da estruzada, você anula o trabalho que os especialistas demoraram algum tempo, pesquisaram para poder desenvolver. Então, tem que ter cuidado com essa outra alimentação que a gente dá paralela, né? Até mesmo quando você vai botar um pedaço de fruta, quando você vai botar um pedaço de verdura. Você tem que entender que se você botar uma folha de chicória, ele vai ficar muito tempo comendo aquela chicória que sai o dia inteiro. Ele vai comer pouca ração. Aí, no outro dia, você coloca uma laranja grande. Pode ser que ele fique comendo a laranja mais tempo do que come a ração. E isso vale para outras coisas, né? Basta passar o pepino, um pedaço enorme de pepino. Ele acaba comendo muito aquilo ali e não come a ração, que é o que ele deve comer. Então, eu sempre faço dessa forma, pedacinhos pequenos. Sempre que eu posso, eu vejo que já comeu um pouquinho, eu vou lá e tiro. Não é para ficar na gaiola o dia inteiro, que é, quizás, dois dias, como as pessoas fazem. Então, comer um pouquinho, uma, duas, três horinhas, ou então, quando eu vou ter que sair, que eu não vou ter tempo de tirar, eu boto um pedacinho bem pequeno, que é para comer ali um pouquinho e acabou. E aí, a gente consegue manter o objetivo, né? Que é a alimentação balanceada. Se você fornecer muita comida paralela, você foge do foco. Agora tem aí o Criatório Aras, do Rio de Janeiro. Boa noite, Rodrigo. Fêmea, nem pensar. É isso mesmo? Fica para cá. Cara, olha só. Esse assunto de fêmea, ele é muito amplo, né, cara? Então, o que eu penso a respeito disso? No meu entendimento, todo pássaro tem uma fêmea. Na natureza, um pássaro defende um território, junto disso ele defende a fêmea dele, ele defende os filhotes, ele defende o alimento. Então, geralmente, o pássaro, quando disputa, ele está acasalado. Quando não está acasalado, ele vive em bando. Ah, esses canários aqui, eles são pouca fibra, porque eles vivem, dormem tudo junto. Eles são canários de bando. Você já deve ter escutado falar isso. É, canários de bando. Não existe isso. Canários de bando é um canário que não está acasalado. Na hora que ele acasalar, ele vai procurar um território, vai marcar um território e vai cantar para defender o território dele. Então, da natureza. O passarinho acasala e fica pronto. Aí o que acontece com o canário? Ah, usa fêmea, não usa fêmea. Todo passarinho gosta de fêmea, ao meu ver. Todo passarinho acasalado, ele fica mais valente. O porquê que a maioria dos canaristas não usam fêmea? O que eu vejo é a maioria dos pássaros sem fêmea. Mas existem pessoas que usam a técnica, o manejo do passarinho acasalado, com o auxílio da fêmea, e conseguem resultado. Isso aí não é uma... Mas eu acho que o canário é mais difícil de enfermar. O canário, ele encanar, é o termo que a gente usa aqui. Na linguagem do coleiro, ele choca. Ele fica ali muito acasalado, ele acaba não cantando. Se a fêmea dele também se estressar e começar a ficar agressiva, ela pode também mexer no temperamento dele, ele ficar meio acovardado. Então, tem vários fatores que dificultam esse manejo de fêmea. Mas é válido. Eu, particularmente, não uso. Porque não tem tempo. É complicado. Se eu posso ter um canário sem fêmea, ele produzir em alta performance, não tenho motivação para enfermar. E por que enfermar dá errado? Muitas vezes, na maioria das vezes. Porque a gente usa fêmea em qual canário? Geralmente, naquele que não quer cantar, que não está tendo jeito. Aí você fala, vou botar uma fêmea para ver se melhora. Aí vai piorar mais ainda. Ninguém pega um canário cantando muito, bom, firme, e faz um testezinho de fêmea para ver se ele vai melhorar. Porque ele já é bom. Então, o pássaro bom, se você fizer o manejo da fêmea correto, ele tende a produzir mais. Agora, como é uma coisa difícil, mais detalhada, minuciosa, a gente acaba optando em criar um pássaro solteiro. Mas em vários estados, tem cultura de levar o pássaro, inclusive, dentro da caixinha, junto com a fêmea. Os pássaros cantam muito. É da natureza. Eu penso assim, fêmea é da natureza. Agora, é muito mais prático, cômodo, seguro, você manter o pássaro solteiro. Não tem dúvida disso. Enés, por exemplo, nunca me mexi com fêmea, nunca mostrei uma feminha para ele antes de ir no torneio, nunca. Nunca levei ele no solto, na véspera, para ele ver a fêmea. Não. Porque quando você leva um passarinho no solto, que o canário fica louco, fica desesperado, ah, ele gosta de solto. Não. Ele gosta da fêmea do solto. Porque o canário que está atacando o seu, que está cantando para o seu, ele tem uma fêmea. Não, ele não chega perto. O que faz ele chegar perto do outro. Quase sempre o casal está junto. Às vezes você fala assim, ah, esse pardinho aqui solteiro, valente, a fêmea dele também está em algum lugar, você não está vendo. O passarinho solteiro, ele não vai. Ele precisa da fêmea. Ah, mas como é que o passarinho canta sem fêmea? É ambiente doméstico. É outra coisa da natureza. Porque na natureza, todos os pátios nos acasalam. Não existe passarinho que vive solteiro para sempre. Uma hora ele vai achar a fêmea dele. Show de bola. O Marcos Bernardi perguntando, qual a idade do Enés? Então, o Enés ia ser o dia 28 de dezembro de 2017. Ele completou cinco anos. 18, 19, 20, 21, 22. Completou cinco anos agora, dia 28 de dezembro. De dezembro. Muito novo, né? Muito novo. Ó, tem outra pergunta. Tem outra pergunta aí. Na realidade, a pergunta não. Você conhece esse cara aí, Aldemir Lavor? Por favor, eu acho que esse é o Pio, não é não? Grande Pio, grande Pio. Ah, moleque! Grande Pio. Ó, Pio, sua mãe que pediu para você emprestar o Canário José Aldo para o Tadei. Conta essa história aí, Rodrigão. Cara, isso é uma... Foi uma parada que aconteceu. Que... O que que acontece? Quando o seu Tadei me ligou, ele conversou comigo que ele não estava mais participando dos torneios, que ele só estava na criação, que ele estava aduentado, ele não estava podendo mais participar dos torneios. E eu, na hora, fiquei até meio preocupado, né? Falei, pô, como é que vai ser isso, né, cara? Aí eu conversando com a minha mãe de manhã, eu sempre converso com a minha mãe, de tomar café com o meu pai, de manhã a gente senta para tomar café, aquele papo de família. Estou conversando com a minha mãe, falei do seu Tadei, que ele estava querendo, pedindo o Canário emprestado para cruzar. E eu comentei com ela, falei, mãe, ele está doente, fico com medo, né, da pessoa piorar, e eu, pô, o Canário vai ficar lá. Aquelas preocupações que a gente é ser humano, a gente é falho, né? A gente tem esse tipo de pensamento. Mas a vida é muito fantástica, a gente vai aprendendo, evoluindo, as pessoas vão cercando a gente, o papai do céu vai mexendo a gente de bênção, né, de glória. Daí minha mãe falou para mim, manda o Canário para ele. Manda o Canário, ele foi assim, crucial. Na mesma hora, eu liguei para o meu amigo Marquinho, Marquinho Botafogo, canalista pesado aqui do Rio de Janeiro, meu grande amigo Marco, ele fazia esse trabalho de embarque, de pássaros, passou aqui em casa, pegou o Zé Aldo e mandou para o seu trabalho. Então, tem uma, tem toda uma história aí, eu quase que não mando para ele, porque se eu não mandasse o Zé Aldo para ele, não ia ter ideias hoje, né? Então, olha quantos obstáculos, o passarinho já passou antes de existir, entendeu? Então, foi uma coisa assim, muito divina, minha mãe sempre com uma palavra boa. E aí deu tudo certo, mandamos para o seu Tadei, o seu Tadei está aí curtindo os frutos aí do Canário que ele produziu, o grande criador da ave. Ficou sem som, acho que caiu, pessoal, não sai não, deve ter caído a internet do Rodrigo, voltou, já voltou, já voltou. Voltou, 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 voltou. Cortou um pouquinho quando você falou do Tadei curtindo os frutos aí do pássaro que ele criou e aí deu uma voltada. É, 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 exatamente, cara. Agora a gente vê, né, que todas as coisas que aconteceram, que foram agregando, e eu vou falar uma coisa, as pessoas sempre perguntam, é a pergunta que eu mais recebo, ah, qual é o segredo, né? Pô, como você consegue tantas vitórias. E no decorrer da live, eu vou mostrando o porquê que eu consigo, porque só tem uma forma. E no final, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona, o porquê que a gente consegue um sucesso, aquilo que é imprescindível em qualquer área. Mas vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá, ó. Depois, meu pássaro, meu amor. Meu pássaro, meu amor. Meu pássaro, meu amor. Você sempre está aqui com a gente, você já disse o seu nome e eu sempre esqueço, então foi mal. Estou colocando aí a pergunta sua. Fala aí, meu amigo. Depois de ser tri-brasileiro, você tem mais algum objetivo com a Enéas? Tetra, penta? Vai continuar a jornada? Até onde? Então, o que acontece? Enéas é um passarinho muito jovem e que ele está numa escalada crescente. Uma avaliação que eu tenho feito nos campeonatos que ele tem participado e eu tenho visto evolução. Evolução não só de canto, mas de temperamento, de comportamento, de tranquilidade. Esse ano eu fiz várias arrumações de puleiro, troquei em puleiração e ele não teve, sabe? Ele está ficando um passarinho mais calmo, um passarinho mais veloz. E eu tenho planos para esse ano, por exemplo, que a gente faz plano a curto prazo, porque passarinho envolve muita coisa. se ele continuar saudável, como o Papai do Céu sempre manteve ele, ele vai participar do campeonato esse ano, do campeonato nacional da Cobrap, e acredito que ano que vem, outro ano também, até, de repente, 2030, o Canário Can tem alta performance até 20 anos ou mais. Bem, a gente tem vários Canários que fizeram campeonatos e ganharam, tiveram grandes marcas, mesmo depois de uma longa vida de torneio. O passarinho vai amadurecendo, porque é igual jogar futebol, né, Rafael? O passarinho não esquece. Agora, se tiver algum tipo de problema, a saúde não estiver acompanhando, se tiver com algum problema, aí o passarinho tende a não produzir mais. Agora, se for criado com acompanhamento, com aquela responsabilidade, com amor, acho que a Nez canta aí uns cinco nacionais ainda, ou seis, vamos ver. Se vai ganhar, a gente não sabe, né, Rafael? Que, pô, isso aí... É. Agora, quem vai competir, quem vai competir esse ano, vai buscar o tetracampeonato, com certeza, mas vai para disputar. Ano que vem, 2024, eu não sei, se tiver com saúde, se tiver bem, vai de novo. Agora, o que vai conseguir? A gente não sabe. E eu vou aproveitar e emendar aí na pergunta do nosso amigo Rodrigo, Criatório Santuário. Vai voltar lá no Alex para cruzar nas filhas? Vai começar a fechar o sangue? Qual é o plano de reprodução do Enes? Não, não, já acabou, já acabou, já acabou. O período de reprodução do Enes agora já parou, né? Agora ele já deixou os descendentes, deixou uma quantidade considerável de descendentes que já vem demonstrando características. O passarinho tem transmitido bastante. A gente tem dois reprodutores que já estão fazendo esse trabalho, o Enes 91. Olha que coisa interessante. Enes 91 foi um acasalamento que a gente fez, eu e Alex. porque ele é Enéas na irmã do Casa das Máquinas. Casa das Máquinas foi um canal que o Alex tirou, CCM, que veio para mim, que é recordista de cantada, deu 301 cantos no torneio do Betão. um passarinho fantástico, um colosso, com o seu amigo Rafael, do criatório Prodígio. A gente transferiu esse pássaro para eles, um passarião. E a gente cruzou o Enéas na irmã desse canário. Então você vê, aí saiu o Enéas 91. É um passarinho fantástico. e a gente já está tirando alguns descendentes. E olha, pelo que a gente está vendo, os netos, eles estão vindo mais precoce do que os filhos. Já tem filhotinho lá de poucos meses, já quando escuta barulheira de algum objeto, de rádio, já começa a cantar. Eles estão vindo mais precoces, né? Então, essa questão do F2 vai acontecer. Mas aqui comigo, eu estou aqui com algumas fêmeas que são filhas do Enéas, que elas vieram para mim. O Alex ficou com algumas lá. E eu estou com essas aqui justamente para eu fazer esse acasalamento assim que elas aprontaram. Elas estão novinhas ainda com 10, 11 meses. Estou só aguardando coloquei elas nos bailões. E agora, se eu tiver a oportunidade agora, antes da muda, pode ser até que eu gale e já tire alguma coisa, né? com o Enéas nas filhas. Mas se não, deixa para o ano que vem. E nada de Enéas para a Bahia, o negócio de Alex, China, já está bom, está doido. Não vou ficar sem meu passe ou não, rapaz. Aquilo ali já foi para mim. Alex já fez a... Já tirou a flor de mel dele. Ficou lá, já passeou, já levou no torneio, já ganhou o torneio lá com a Bahia. Levou no... Como é que é? No torneio festivo. No torneio, a Copa Luiz Antônio Tadei. É, fizer uma Copa no nome do senhor Tadei. E o Canário do Homem foi lá e, ó, Teve até tripé lá para filmar o passarinho. passou na televisão da localidade, lá na Bahia. Em Salvador, passou na televisão, todo mundo nas praças assistindo. Alex é promotor, promoveu o evento lá com o maior sucesso. Então, já... Show de bola. Já teve... Alex ficou com a Enéas três meses, cara. Um quarto. Olha isso. Vai demorar alguns anos para ele ir para lá de novo. Demorar. Vai só para passear. Vai só para passear. Ah, ó. Para passear, pai. Aí. Eu quero falar uma coisa para você, Rodrigo. Ficou... Começou a ter um barulho, um chiado aí quando você fala. Só quando você fala. Aí eu não sei se é alguma coisa do celular, do sinal. Melhorou, melhorou? Não. Quando você fala, está vindo um sinal. Espera aí rapidinho. Aguenta aí. Deixa eu mexer aqui. Fala aí de novo. Fala aí. Melhorou? Está dando um chiadinho. Mas vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo porque a gente... Só quando você fala... Rapaz, eu estou com o meu assessor aqui, meu pai. Está aqui me assessorando. É. Me orientando o que eu tenho que falar, o que eu não tenho. É. Está só cheia quando você fala. Deve ser algum problema no microfone. Seu celular está com a bateria cheia? Está com pouca bateria. Vamos lá, pessoal. Não saem agora 80 pessoas. 52. E aí, senhora? Ainda dá. Não. Continua fazendo esse barulho, mas vamos lá que dá para ouvir. Vamos lá, ó. Tem uma pergunta aí, Alex. Alex, não. Tem uma pergunta do Wallace. Wallace Santos. Perguntando se você acha que já tem filho para superar o pai. O que é que você acha? Então, tem um... É difícil, né, cara? Eu vou te dizer que eu não tenho contato com todos que estão aqui comigo. São muito promissores. São pássaros também que têm muita característica do Enés. Mas o que acontece? Eu estou cuidando deles de forma diferente, né? O Enés foi um passarinho que veio para mim e foi uma descoberta. Eu curti muito o Enés quando era pardo. Eu curti muito. Eu levava nos lugares. Ele era um canário showman. E hoje eu acho que eu não devia ter feito isso. Se eu soubesse se eu queria se transformar no canário que se transformou hoje, eu teria feito diferente. E é como eu estou fazendo aqui com os filhos dele. eu estou me enchendo e como eu tirei e travou tudo. Travou tudo. Travou tudo. Vamos lá. Dá uma pausa. Dá uma pausa aí. Está muito ruim a internet, Rodrigão. Dá uma pausa aí. Espera aí, Rodrigão. Aguenta aí. Dá uma pausa aí. Sai e entra de novo. É um baluarte dos canários aqui no Rio de Janeiro. Não. Dá uma pausa aí. Tá. Obrigado. Pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui ao vivo. Tem um problema de internet lá no Rodrigo. Ele saiu, vai entrar de novo. Não sai, já estamos voltando. Aproveita para você curtir. Estou vendo aqui, 37 pessoas só curtiram. A gente chegou a ter quase 90 simultâneos. Vamos lá, 42 pessoas curtiram. Vamos lá. Vamos aumentar as curtidas. Vamos compartilhar. Não se esquece, tem o Seja Membro. Tem o Super Chat. Tem o Pix do canal. Eu vou colocar na tela. Quem quiser contribuir para o canal, que a gente está divulgando bastante. Câmbio. Foi. Ele voltou, hein? Ele voltou. Fala comigo, Rodrigo, para eu ver se o som está bom. O som está perfeito agora. Continua. Continua. Não, o som está ótimo. Vamos lá. A gente estava onde? Me ajuda aí. Estava falando sobre o filho para superar o pai. A gente estava falando que você fez uma nele com o Enés. Eu ainda, veja bem, é por conta disso. Eu não estou manuseando os pássaros como eu manuseei o Enés quando era pardo. Então, quem está na frente é o Alex. Alex, a gente tem o Tadei, que cantou em Recife. E a gente tem o Enés 69. 69? Não lembro. Agora, eu não sei qual o nome dele agora. Agora eu esqueci. Já deu 140 semana passada. Um passarei muito promissor. Esse aí já perdeu para o Enés, porque o Enés, pela primeira vez, deu 184. Esse aí deu 140, já perdeu. Correto? Ah, mas esse daí foi pardo, né? O Enés foi já virado, né? É verdade. Então, tem que dar um crédito. Você tem razão. Pode estar vindo um monte de fenômeno aí. Bom, vou fazer uma pergunta que ninguém fez aí. Não dá para vir, entendeu, Rafael? Hã? Como é que é? Vou fazer uma pergunta que ninguém fez. Vou fazer uma pergunta que ninguém fez ainda. Pode fazer. Como que é esse negócio de mandar o Enés para todo lado do Brasil, sem ir com o Rodrigo junto, vai no avião, na caixa de transporte? Como que você preparou o Canário para fazer isso ou você não preparou? Fez e viu se ia dar certo, deu certo e continuou fazendo. Como que é isso? Porque, senhor, eu não consigo imaginar como que o passarinho entra naquela caixa de transporte, vai no avião, sai daquilo, vai para uma gaiola num lugar diferente, sem o dono, porque vai sentir sua falta, né? Que ele tem entrosamento contigo. E continua... Sim, sim. ...dando porrada e batendo em todo mundo e as tijoladas, como você fala. Como que é isso daí, cara? Isso é uma coisa que a gente foi descobrindo também aos poucos, né, cara? O Enés foi... Já tem uma... É um passarinho de cinco anos que tem quatro temporadas. Ele tem cinco anos de vida e já disputou quatro temporadas. Em 2019, ele fez uns 15 torneios. Em 2020, ele fez 31. Numa temporada. 31 torneios. Foi quando eu... Eu comecei a botar ele nos torneios mesmo, em 2020. Foi quando ele foi campeão nacional pela primeira vez. Foi o primeiro campeonato nacional dele. Foi um ano que ele competiu muito. Aqui, principalmente, nos torneios aqui da região, das cidades. Aqui na região do Rio de Janeiro, a gente tem mais de dez torneios de Canária. Toda semana. Em cidades diferentes. Então, você tem uma possibilidade de levar o seu passo em números de torneios. Então, em 2020, foi o ano mais desgastante para a Enéas. Ele fez 31 rodas nesse ano de 2020. E isso, ele conseguiu uma marca que eu acho que não vai mais bater. Foi 31 torneios e média de 230. Caraca! Esse ano de 2020 foi o ano das... Foram 31 torneios. Aí, nesse ano, teve cantadas de 250, 254, 240, 38. Foi um ano que ele estava, assim, cantando muito também, né? Aí, desde 2021, menos. 2022, menos também, porque foi aquela coisa mesmo de você testar o pássaro, aquela empolgação, um frisson, né? Todo mundo pedindo para levar o passarinho no torneio. Aí, você acaba levando. Mas era jovem, né? Estava com muito gás, gás sobrando. Já fez essa maratona. Agora, é poupar o pássaro, né? Desgastar o menos possível, disputar os campeonatos que a gente acha que é tranquilo para o pássaro. E para que ele tenha uma longevidade, né? Mais tempo competindo. Porque o passarinho não é máquina. Se você não souber dosar, não souber preservar, poupar, a vida útil dele diminui. Isso aí, principalmente, a vida útil de torneio, né? Então, quanto mais você preservar o pássaro, melhor. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta que você já está respondendo. Quem está ligado, você que está ligado na live desde o começo, você está vendo, assim, ó. Rodrigo falou que, durante a live, ele vai dando as dicas. E, no final, ele vai falar como que tudo isso é possível, se é sorte, se é o acaso. Mas ele já está dando as dicas, eu estou pegando. Tem muito código, tem muita chave, tem muito segredo que está sendo compartilhado aí de graça para você. Mas eu vou perguntar. Você falou assim, ó, tudo com jeitinho, vai aos poucos, vai testando e tal. Beleza. Mas, tá bom. Agora, conclui o raciocínio assim. Como que é esse negócio? Porque, olha só, eu vou fazer uma pergunta mais elaborada para a galera saber um pouco. Você não tem só o Enéas. O Enéas é um passarinho que é o estado da arte do Canário. É um passarinho que, talvez, na história dos passarinhos de torneio do Brasil, a gente nunca teve um passarinho que levou tanta gente para uma modalidade igual o Enéas, igual a mim, que estou tentando entrar no Canário. Eu conheço uma porrada de gente que viu o Enéas, ouviu falar do Enéas, viu o vídeo do Enéas e falou, pô, vou ter um Canário, tem um monte. Acho que ninguém nunca levou tanto canarista para a roda que nem o Enéas. Mas, pô, Rodrigo tem. Paulo Guedes, Querozene, Menino Gato. Aí teve um outro que foi lá para o Mato Grosso que você revelou também cantando porradão que eu esqueci o nome. tem esse outro que foi para o Sul aí do Prodígio que você falou o nome, o Estaleiro, Casa das Máquinas, não, Estaleiro não. Compulsão. Compulsão. Então, porrada de passarinho bom e mais o Enéas. Casa das Máquinas. Isso. Qual o segredo disso tudo? Isso. Casa das Máquinas foi para o Sul. Qual o segredo disso? Além disso tudo, tem o Enéas que você já acertou, já sabe e tal, e toda hora você está revelando uma pecinha nova. E conta para a galera, como é que você faz essa mágica aí? Então, vamos lá. Vamos lá, mais um pouco. Vamos lá, vamos lá. Aqui na esquina da minha casa eu tenho um amigo... Eu tenho um amigo... Vou te falar. Olha, pessoal, não é sacanagem nossa. Está picotando quando ele vai contar o segredo, mas é a internet, está chovendo muito e por isso está atrapalhando, hein? Conta o segredo. Eu tenho um amigo meu... É meu amigo de infância, mora aqui embaixo, na minha casa aqui. O nome dele é Brain. Meu grande amigo, Brain. O mesmo cara que é meu amigo. Me ajuda sempre. Eu tenho o auxílio dele. Isso, vai vendo. Além desse cara, desse meu amigo Brain, eu tenho muitos outros que me assiniam em várias questões. se você for olhar por trás daquilo ali, tem muito trabalho. E isso, eu tenho muitos parceiros. Pessoas que estão sempre comigo, que eu posso contar, que me ajudam quando eu preciso. e isso aí é fundamental. Ninguém tem sucesso sozinho. A gente precisa de pessoas. Então, eu sou um cara que eu tenho uma legião de amigos. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam, de várias maneiras. Às vezes, eu preciso isolar um passarinho, às vezes, eu preciso um socorro. E eu tenho um time fantástico. Isso aí é fundamental. E a outra coisa, que também é muito importante, as pessoas, aos poucos, elas vão entendendo, bacana é o amor. O quanto você gosta da sua vida, o quanto você se dedica. Isso aí é um fator importantíssimo. Você quer ver uma coisa que é importante? Seleção. Seleção é fundamental. Antes de você começar com o escrape, passar uma temporada toda se dedicando a ele, temperamento de torneio, se ele é um passarinho que tem aptidão para aquilo, não existe mexida com o pássaro. Eu não gosto de falar a palavra pássaro ruim ou pássaro bom. É que não está. Embatível. Qualquer cliente ali, ele não canta. Aí as pessoas ficam me perguntando como é que eu faço para o meu canário voltar a cantar? Como que eu faço para o meu canário deixar de dar 100 anos e dar 150? Aí é o que eu falo. A seleção é muito importante. Vai ser rigoroso, né? Uma seleção rigorosa vai te aproximar das vitórias. Isso aí também é muito importante. Quando as pessoas falam mexida, na minha cabeça já vem logo. Trato. O que é mexida? Pô, aquele cara ali mexe bem. Ele cuida bem. Ele alimenta bem. Ele zela pelo descanso do pássaro. Noite, barulho. Ele cuida para que o pássaro dele durma à noite, escureceu, não tem mais barulho. Ele dorme. não tem televisão ligada, não tem barulho de nada. Isso tudo é mexida. Porque aquela coisa mágica, um dia antes você bota na capa, abre a janelinha, bota um pimentão pelo lado, vira a cabeça, agarra de cabeça para baixo, leva para o torneio que ele vai cantar. Não é assim. A mexida começa lá atrás. tem alguns pássaros aqui que estão indo para a muda e é a hora que eu estou tratando demais. É a hora da muda. É onde a gente tem que tratar mesmo. É onde o pássaro está precisando de cuidado. Está fraco, está trocando a pena, está gastando energia. Então, ele precisa de mais atenção. Banheira d'água, sempre, durante a muda. Então, tem uma uma atenção em relação a isso, sabe? De dar um trato durante todo o ano. E aí, com certeza, você vai poder fazer um trato. Jou de bola, galera. Olha, olha essa daí. Você precisa anotar essa. Peguei, escutamos e eu estou falando para a galera. Você tem que anotar essa daí, porque você está ouvindo do cara mais premiado de canal da Terra do Brasil a dica que ele está dando. E, olha, tem coincidência, porque aqui no canal a gente fez uma live no final do ano com os cinco melhores bicudos do campeonato nacional. E olha as coincidências do que os caras falaram, dos bicudos campeões nacionais, dos cinco melhores do nacional. Equipe, se não tiver equipe, senta. Não adianta, um sozinho não consegue. Importante para caramba você ter amigo para te suportar. foco e dedicação tem que concentrar. Se você não consegue dar atenção e cuidado para dois, três, tem que ser um só. Acabou, já era. Senão, não adianta. Saúde fundamental. Vocês viram o que o Rodrigo falou aí. E, galera, uma dica que o canal Passar Esporte dá para vocês há muito tempo, desde o começo. a muda é a fase mais importante. Começou a temporada 2023, não é não, Rodrigão? A muda é o começo. Pessoal, acho que só em agosto começou o torneio. É, porque assim, a gente tem essa tendência, né, cara? O passarinho está cantando, está aprontando, saindo da muda, a gente, ó, taca-trata. O passarinho começa já a ir para a muda, aí já a capa, já... não é mesmo o trato. É natural isso, né, Rafael? O passarinho começa a cantar, a gente se empolga, mas a gente precisa se policiar e entender que é nessa hora que ele não está cantando que ele precisa da sua atenção. É difícil, mas é importantíssimo. Aí é... Você falou de uma coisa aí chamada equipe, né, cara? Então, eu tenho pessoas assim que estão ligadas diretamente, eu tive uma sorte muito grande, isso aí foi tipo uma loteria que eu tive. Eu conheci o Alex através do seu Tadei, mestre Tadei que me apresentou o Alex de Nando, do criatório Casa das Máquinas. Comecei a conversar com ele em 2018, quando a Enésia era novinha, o churrilhando, o seu Tadei mandava os vídeos para ele, ele ficava louco, o Canex em cinco meses, já era uma máquina. Então, Alex sempre foi fã do Passarela. E a gente ficou amigo, porque ele é um apaixonado, né? Pode existir alguém no Brasil que gosta de canar, igual o Alex, mas do que Alex não tem ninguém, eu duvido. Pode ter um cara aí canarista, dois ou três, igual, no mesmo nível. Mais do que Alex, é impossível. Ele respira canar, um aficionado, um estudioso, é o pupilo, do Siltadei, o Siltadei passou um cedo para ele e agora está seguindo, fazendo um excelente trabalho com um ser humano fantástico, tive uma sorte incrível de conhecer meu amigo pessoal hoje, meu sócio, o cara que eu escolhi para a gente perpetuar o sangue do pássaro, de contribuir de alguma forma para o melhoramento genético da nossa ave, que a gente ama. Então, junto do Alex eu tenho outras pessoas também, são muitas, eu não consigo ficar citando aqui todo mundo, que está sempre me ajudando. Eu agora mesmo tenho o Pio, que é meu parceiro também, meu sócio, a gente cria junto, a gente tem uma amizade também fantástica, é um cara que está sempre me ajudando, sempre que eu preciso, que eu preciso de um apoio. Então, essa vitória, todas essas conquistas, elas têm, eu tenho um apoio incondicional da minha mãe, cara. Pô, meu pai, que vive em casa aqui, eu boto, encho a casa de passarinho, e passarinho é muito legal, mas suja, né, cara. Então, minha mãe é incansável, uma guerreira, se eu não tivesse minha mãe, eu não sei também, meu pai, que também está sempre me socorrendo, às vezes eu esqueço um devedor, eu fico preocupado com o passarinho, eu ligo para ele, pai, vê aquele passarinho assim assado, vai lá, me socorre, me ajuda. então, então, eu tenho a maior das riquezas, eu tenho muitos amigos, muitos. Eu tenho uma parceria com o meu clube também, da Sonite, Anéas, é um pássaro Sonite, a Sonite é um clube triclopião de canalha da terra, e a Anéas é associado ao Sonite já desde sempre, então eu tenho muitos amigos lá também, que estão sempre ajudando, tentando viabilizar várias coisas, com o nosso amigo Marquinho, Aquiles, Drauzio, muita gente aí da Sonite, e o meu mestre Chico Roque também, pô, está sempre mandando energia, meu amigo Cláudio Júnior, é muita gente, não dá para a gente ficar citando, é muita energia boa, cara de rato, o cara de rato que já levou o Enespa Nacional, quando eu conheci o Enespa, o Adrianinho que levou. Adrianinho, cara, o Adrianinho é o meu assessor, ele é o meu despachante, ele que resolve todas as minhas questões de pássaro, de transporte, ele que embarca os pássaros, ele que pega, ele que faz tudo para mim, é um cara sensacional, profissional de primeira qualidade, todas as vezes que eu embarco o Enes, a Adrianinho que organiza tudo, entendeu? Algumas vezes ele mesmo que acomoda o pássaro na caixa, já tem uma habilidade, faz isso já há muitos anos, entendeu? Tem todo o trâmite, então eu tenho uma série de pessoas que me ajudam nessa jornada, não só aqui como em outros estados. Você quer ver alguma coisa? Esses dias um amigo meu foi lá no Instagram do Enes, um amigo meu, e foi contando as cantadas do Enes esse ano, todas no Instagram com vídeos, do dia, data, local, todos os torneios oficiais, torneios vinculados à federação, são clubes legalizados, que estão dentro da exigência dos órgãos competentes, todos os torneios que o Enes participou. nunca participou de um torneio clandestino, não tem isso. Então ele decidiu fazer um levantamento, ele foi lá e fez um levantamento no grupo, lá no Instagram, e foi contando quantas cantadas o Enes deu durante o ano. Ele chegou lá, no montante dele, 16 cantadas, não sei, algumas acima de 200, uma média boa lá, enfim. Aí rolou um papo aí, ah, que o cara não botou a cantada que ele deu lá no sul, que ele deu 120. Pô, irmão, 120 é muito canto, irmão. 120 é canto pra caramba. Você pega o seu pássaro na sexta-feira, bota no avião, manda ele pro Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro pro Rio Grande do Sul. Depois olha no mapa e vê a distância. Aí chega lá, na sexta-feira, aí vem a parte dos amigos, tá vendo? Um amigo meu, Daniel, meu parceiro, amigo de anos, foi lá, olha só o que é ter amigo. O cara foi lá no aeroporto, pegou o passarinho, levou pra casa, cuidou do pássaro, de manhã, levou o passarinho pro torneio, o passarinho finalizou, usou a roda, no domingo mesmo, à tarde, ele voltou pro aeroporto, embarcou o passarinho, e eu peguei o passarinho aqui. Foram 24 pontos pro campeonato, sétimo lugar, saiu do Rio, foi lá no Rio, eu não postei essa cantada, lá no sul, eu não postei no Instagram, mas foi por, tem algumas que eu não postei, o cara não contou, porque teve algumas aí que eu não postei, cantadas boas, que às vezes eu esqueço de postar no Instagram, elas passam. Se eu fizer um levantamento no meu celular, eu vou achar 20 cantadas do Enéas, esse ano, ou mais, entendeu? Aí os caras falaram, o cara não quer falar 20 do outro lado do planeta, a quase zero, o carinha não estava nem cantando ainda em casa, foi logo depois de Ribeirão Preto, com essa cantada, tem detalhe, olha aí, era no Rio Grande do Sul, ela era pra ser no Rio de Janeiro, certo? Junto com o calendário Cobrap, Liga Ferro, Cacotri. É isso aí, é isso aí, porém, porém, eu não sei por qual motivo, eu não sei, a etapa do Rio de Janeiro, vamos fingir que a gente não sabe, que era pra ele cantar em casa, ele teve que ir lá no Rio Grande do Sul, mas ele foi, trouxe 24 pontos pra papai, sétimo lugar, tem isso, isso aí é mais uma vitória bizarra, do passarinho, entendeu? Chegou na sexta, só descansou no sábado, cantou no torneio com o olho fechado, ainda estava meio, porque sempre que eu bando ele de avião, eu mando ele 3, 4 dias antes do torneio, porque aí ele chega, ele fica lá 2, 3 dias no hotel, se recuperando dessa viagem, dessa viagem, que a viagem de avião, ela afeta o pássaro, pra competir no domingo, sempre funcionou, nesse dia lá no sul, vários fatores foram ruins, o passarinho não estava pronto, o passarinho só descansou no sábado, só teve um dia de descanso, saiu muito frio, tem a abundância de temperatura, o passarinho saiu daqui a 35 graus, 30 graus direto, Rio de Janeiro, calorzão, não, foi pra 0 grau, surreal, uma das cantadas mais impressionantes, porque podia, quer dizer uma coisa, o cara fala assim, Enéas deu 120, mas ele não vai falar que Enéas largou a roda, ele não vai falar que Enéas pistou, que Enéas correu, que Enéas não cantou, tem que esperar ainda esse dia, esse dia ainda não chegou, são mais de 70 rodas, nunca refugou, teve cantada, a quem teve? 100, 150, 141 no Nacional desse ano, ele deu uma cantada de 141, que é uma excelente cantada, entendeu? Agora... Peguei aqui, eu peguei aqui, Rodrigo, foi no dia 11 de setembro, lá em Gravataí, Rio Grande do Sul, pro pessoal que não conhece, pros faladores aí, eu morei no Rio Grande do Sul, a gente começou o campeonato lá de fibra de bicudo, e eu sei como é que é, setembro, tá começando a ir embora o frio lá, e aí, pode até não tá zero grau, mas vai tá dois, três, quatro, dez graus, pô, você sair de 35 graus, e ir pra um lugar com 15 graus que seja, vamos supor que meio dia deu 15 graus, é coisa pra caramba, cara, de quebra, quebra o passarinho, a galera que bota passarinho pra cantar no Rio Grande do Sul, é ninja, por falar nisso, vou mandar um beijo pro Criatório Bumbum, quer dizer, Bumbum guloso não, Criatório Berço Gaúcho, BG, Vinícius tá sempre acompanhando a gente, nosso amigão, fez o campeonato nacional no Bicudo, com o Bicudo tá maluco, viajando do Rio Grande do Sul, então ele sabe o que é isso, essa distância, e é isso aí, ô Rodrigo, eu queria dar um recado, se você me permitir, pra galera aí do Canário da Terra, pros homens, os competidores de Canário da Terra, que tem Canário Bom, os caras que tem Criatório com Canário Bom, galera, olha só, o que o Rodrigo faz no Instagram do Enéas, tá, Enéas, Enéas Off, Enéas Off, lá no Instagram, Canário Enéas, Canário Enéas O.F. Canário Enéas O.F. Aquilo lá é uma aula. O.F. é Ouro Fino, Ouro Fino, Ouro Fino é o Criatório, onde nasceu a ave, do mestre Itadei, então o nome dele é Enéas O.F. Então, eu vou falar pra você, aquilo lá é uma aula, pra você valorizar o seu Canário. Por quê? Porque o Rodrigo mostra cada torneio que os Canários dele vão, ele mostra a marcação, ele filma, ele não filma de longe, igual você que quer mandar Canário aí pros outros e tal, filma de longe não, ele filma de perto, filma com zoom, celular deitado, três, quatro minutos da marcação pra você ver o volume, a produção de quase todas essas cantadas. Então, tirando essas coisas que o seu Canário nunca vai fazer, porque é difícil você ter um Canário que vai entrar no avião, viajar pra outro estado, na mão de outra pessoa, e tal, e tal, tirando isso, você quer valorizar a sua criação, aula de marketing digital com o professor Rodrigo Bombeiro, lá no Instagram. Você vai valorizar a sua criação, porque o seu Canário tá cantando muito, você ficar mostrando só aquela cartelinha, o pica-canto, o resultado lá do passo contorno, não adianta, precisa filmar cantando e mostrar pro Brasil. É o jeito certo de você valorizar nosso esporte, a gente quer ver o bicho cantando, e você valorizar a sua criação. Vai por mim, você vai ter sucesso. Tô certo ou tô errado, Rodrigo? Não, tá certo, o objetivo maior, é que as pessoas vejam o passarinho cantando, entendeu? Aquela vibração da marcação, eu acho bacana também, porque o esporte é muito mais do que o pássaro. O esporte é a confraternização entre os homens, né, cara? Então a gente tá ali disputando o esporte, o pássaro é que compete, mas você é que conduz tudo. Então a competição é dos homens, né? Então a gente fica ali curtindo aquele momento da marcação, é uma emoção danada, a gente vibra, a gente grita, a gente implica com o outro, a gente brinca. Então, assim, é bom que você perpetua. Eu gosto de, quando acaba a marcação, eu pergunto para o marcador, né, eu filmo o chefe de roda quando ele tá dando visto, eu sou, quando eu tenho possibilidade, eu entrevisto o chefe de roda, entrevisto o marcador. Às vezes tem um cara olhando atrás, acaba a marcação, eu pergunto, irmão, o que você achou do canal? Aí o cara fala, pô, canta muito, gostei, né? Isso é bacana de você guardar, de você ter uma memória disso, porque vai passando o tempo, às vezes eu me pego olhando os vídeos antigos do Enéas, pô, as cantadas, a galera torcendo atrás, né? O pessoal vibrando, é muito bacana, cara, é bom você poder perpetuar isso, né? O canal deu 200 cantos, aí você mostra o passarinho cantando naquele dia, na roda, entendeu? A pessoa fala, pô, não, realmente, o passarinho tá cantando aqui pra 200 cantos, isso é legal, isso dá, dá veracidade, entendeu? Uma coisa que é bacana de fazer, né? Então a gente vai botando ali no Instagram, e você vai gostando também, Rafael, é, o decorrer, todo o período que o seu passarinho competiu. Então se você for lá, você vai ver, dia 20, em agosto, ele começou a competir, né? Primeira cantada deu 217, primeira puxada, depois foi pra Ribeirão Preto deu 213, isso em agosto, aí ele cantou, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, são sete meses, sete meses. Ah, mas, não, não, não é um achismo meu, não é uma coisa que eu acho, é um fato, tem todos os torneios que ele cantou, todos os torneios, com resultado, com vídeo, em todo esse período, de agosto a fevereiro, um canal que mantém uma regularidade gigantesca. é muito, muito difícil, né? Muito difícil a gente conseguir outro bicho nesse nível, né? Como é que eu vou explicar, cara? Como é que eu posso chegar pra você e dizer, ah, não, ele é isso, porque eu faço isso. Eu volto a repetir, eu não faço nada, eu só cuido. A estrela é o pássaro, o pássaro é a estrela, eu sou o escolhido, agraciado, eu tive o privilégio de poder cuidar dessa ave fantástica, é isso que eu faço, eu cuido dela, porque o restante é o pássaro que faz, associado aos muitos amigos que eu tenho, né? Que tosse, que vibram, que ligam pra mim pessoas de outro estado, cara. Os caras de Recife, pô, o São Flávio, o Pastor Gleison, porra, meu grande amigo, o Cléber, fã número um do Enéas, desde o primeiro ano que eu levei em Recife, o Enéas foi três vezes na Recife. Eu acho que o Cléber tava, ó, eu acho que o Cléber tá aqui na live, eu acho que ele mandou um aqui, que veio lá no comecinho, ó, deixa eu ver se é esse Cléber, eu acho que é, conheço ele também, deixa eu ver aqui, peraí, peraí, Cléber, 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 ele falou lá no comecinho, peraí que eu vou colocar aqui, ó. Cléber é o mestre, sabe tudo. Peraí que eu vou achar. Cléber Belen, é esse aí? Ó, vê se é esse aí, ó. É esse aí? Aí, ó, só o Rodrigo Mel pra fazer acompanhar a live. Ó, esse cara, esse cara é um canalista que eu vou te dizer, muitas vezes já conversei com ele e ele já me deu várias dicas. Ele já me deu vários bisus. Conversando, a gente vai falando as coisas e eu, como sou bobo nem nada, eu vou só absorvendo. Então, o Cléber é um amigo que eu tenho, já conheço ele há mais de três anos, é um fã do passarinho, porra, já me ajudou muito, a gente já conversou muito, é um cara que entende muito de canário, é um apaixonado por pássaros, eu tenho muitos outros amigos lá em Recife que também torcem pro passarinho, e em outros lugares, em Minas, em São Paulo, a gente vai fazendo muita amizade. Você teve uma coisa muito bacana que o Enés trouxe pra mim? Ele me trouxe muitos amigos. e em âmbito nacional, em vários lugares por onde o passarinho passou e até onde ele não passou. Pessoas que se tornaram meus amigos, pessoas que eu não vi ainda pessoalmente, mas que já falam, já trocam ideia, a gente já tem uma relação, porque isso também vem através do nosso esporte, o nosso esporte também proporciona isso. Tem a parte social, a parte que você conhece pessoas, você faz amizades, a gente nunca, a gente não pode esquecer que a gente pratica o esporte, então a gente herda todas as benéficas do esporte, não é isso? A gente vai fazendo amigos, então em muitos lugares, aí as pessoas falam, qual o segredo? A equipe, pessoas torcendo. Você já ouviu falar daquela coisa, da física quântica, da lei, da energia, vai, volta. Então, quando você tem um pássaro que ele recebe muita energia em todos os lugares, que ele tem muita torcida, é muita gente torcendo para ele, quando acaba o campeonato, é uma etapa do nacional, é uma churrada de mensagem, as pessoas querendo saber como que foi, torcendo com o passarinho, as pessoas vibram, cara. É uma coisa impressionante. O Nézio é muito mágico que um pacarinho. O Nézio é um... ele tem um carisma, um seis, pelo jeito de cantar, pela forma, eu não sei. As pessoas se apaixonam por ele, sabe? As pessoas me cumprimentam no final do torneio, me abraçam, é emocionante, as pessoas se arrepiam. É um passarinho espetacular. Eu só agradeço pelo privilégio de poder alimentar ele todos os dias. isso é um privilégio. Eu escuto ele cantar pela manhã, às vezes eu levo ele para dar um passeio, eu fico conversando com ele, batendo papo. Meu camarada, meu irmão, meu filho, um parente, acaba virando um membro, um membro da família. É fantástico isso. E a gente está com um trabalho muito bacana, eu e o Alex, a gente está fazendo um trabalho de reprodução com ele, a gente teve um resultado muito bacana, vários filhos, a gente já postou, inclusive, lá no Instagram do Enés, tem vários filhotes, filhos do Enés, lá que estão se saindo de forma fantástica, herdando muita característica, o passarinho passou muita característica para os filhos. a gente tem visto Enéezinhos, sabe? Os passarinhos com o mesmo calibre de canto, o mesmo timbre, a forma de cantar, a agressividade. A gente está muito esperançoso até nos resultados desses pássaros em roda e na reprodução. A gente já tem netos lá, a galera já está correndo atrás, se organizando, porque, a princípio, é uma coisa que a gente está fazendo com muito rigor, a gente está tirando com muito critério, a gente não quer nada grandioso, em números, mas a gente está privando pela qualidade, escolhendo bem os cruzamentos, a gente tentar ter um acerto maior. E já tem lá uns 20 netos do Enéez e já estão se ingressando. a gente tem achado isso, que eles estão mais precoces do que os filhos. Eu tenho visto isso, eu reparei isso também, Rodrigo, acho que pelos vídeos, assim, eu vejo o comportamento, o jeito de cantar olhando para cima, querendo pegar o outro do lado, os pardinhos estão invocados mesmo. Bom, galera, obrigado por todos vocês aí que acompanharam a gente, uma hora e vinte e oito de live, eu tenho sempre prometido a vocês a gente não passar de uma hora, mas quando o papo é bom, quando o conteúdo é importante, a gente não tem como cortar o entrevistado. Esse cara é ocupado, Deixa eu dar uma palavra aqui? Claro que sim. Eu preciso falar isso, é só uma consideração, agradecer a todos aí, todos os amigos que participaram, que curtiram, todas as pessoas que me ajudam, eu quero fazer um agradecimento, uma homenagem especial ao Mestre Tadei, que sem dúvida é o maior responsável por todas essas conquistas do Enéas, ele é o responsável pela existência do pássaro, um cara assim que fez um trabalho durante décadas e foi contemplado, nosso Senhor Jesus Cristo abençoou ele com o nascimento do Enéas, na casa dele, ele foi o criador do pássaro e hoje colhe os frutos de todas as vitórias, porque quem cria tem um valor especial, quem dá vida ao pássaro tem um valor especial. E ele escolheu a mim, ele deu um passarinho para mim, podia não ter dado, podia não ter dado para outro, ter mandado para mim um outro filhote, mas não. ele já me conhecia, a gente conversava sempre, ele percebeu que eu era o cara para ter aquele canário ali que ele já sabia. Ele falou para mim, só nasceu um, foram três irmãs e um macho, só nasceu esse, e só uma ninhada e esse é o único macho, leva esse canário. Então, assim, eu gosto sempre de falar isso, porque não vejo de outra maneira uma vida dedicada aos canários, quem conhece seu Tadei sabe o quanto ele se dedicou durante a vida dele, até hoje ele se dedica, porque ainda conversa comigo, ainda conversa com o Alex, mesmo que ele ainda com o povo afastado, ele ainda interage comigo, ele vibra, e eu já falei para ele de preparar o coração, porque a gente está sempre só começando. Meu mestre, obrigado, um abraço para você em especial, o mestre Tadei, merece toda a reverência por esse fenômeno que é o canário Mestre. Show de bola. Galera, antes da gente terminar, tem aí um cara que está sempre com a gente no Pássaro Esporte, sempre dando moral, Reginaldo Vieira. Rodrigo e Rafael, manda um abraço aí para mim, sou apaixonado pelos amarelinhos. Estamos juntos aqui no Ceará, se Deus quiser, logo, logo estarei indo para os torneios com o canarim da minha criação. Valeu, Reginaldo, obrigado. Valeu, Reginaldo. Estamos juntos, Reginaldo. Manda um alô lá no Instagram do Enés. Manda lá que eu vou marcar você. Olha outro cara aí, Rodrigão, que está dando moral para a gente. Hã? O Oscar. Mestre Oscar, meu grande amigo, parceiro. Grande Oscar. Oscar, eu vou aí. torneio junto lá no Sapeia. É um cara fantástico também, dedicou a vida também aos pássaros. É outro cara também que merece reverência. É um ícone aí na criação dos domésticos, dos percussores aí, muito antigo. E hoje vem colhendo frutos aí com uma linha genética aí de colheiro e trinca-ferro que está um degrau acima, sem dúvida alguma. Parabéns, meu amigo Oscar. Estamos juntos. Valeu, Oscar. Obrigado pela moral. O Oscar está mudando o cenário nacional aí de trinca e colheiro com a criação dele. Top demais. Valeu, galera. Olha só. Não se esquece de... Você não curtiu até aí? A gente está de se despedir de você, mas curte. Não deixa de curtir. Compartilha esse vídeo. Vai ficar no YouTube do Passa Esporte para sempre. Isso aqui está registrado para sempre. Se Deus quiser, essa é só a primeira live exclusiva com o Rodrigão. a gente tem muita coisa para contar. Rodrigo, na próxima, eu vou abrir um segredo para você que o Tadei mandou para mim ao vivo, hein? Então, eu vou preparar uma surpresa para você na próxima. Já se prepara, já se prepara. Um conselho, um conselho que o Tadei falou. Dá esse conselho para o Alex e para o Rodrigo. Vou juntar vocês dois. Me aguarde, me aguarde. Boa, 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 boa. Bom, galera, vou fazer um agradecimento a todo mundo, a todas as pessoas do Brasil, todos os seguidores do Enéas, essa galera que manda energia para o Passa, eu sempre, todos os meus amigos, as pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas estão sempre mandando mensagem para caramba, desejando boa sorte, dando parabéns. E eu preciso dizer para vocês que essas conquistas, elas pertencem a vocês também. então, sozinho a gente não é nada. O ser humano precisa do outro, né? Então, essa legião de fãs, de admiradores que a gente tem no Brasil todo, seguindo o Passa, que talvez seja a maior força, né? Isso aí gera uma... Cláudio Tigrão, agora já era, Rodrigo. Vai ter que ficar mais uns minutos aí para a gente mandar abraço para essa galera. Cláudio Tigrão, manda um abraço para a Macap. Esse cara aí, eu mando a Enésia para casa dele ficar lá no SPA, entendeu? Se eu precisar, é um cara que eu tenho, está vendo? É meu amigo, mais de 10 anos, um irmão que eu tenho e só me ajuda, entendeu? O segredo é esse, cara, eu tenho muita gente ao meu redor. Uma legião. Uma outra ali, uma legião. Rogério Carranca, criatório CRK. Fala, Rogério, meu camarada. Beleza, Rogério? Rogério é outro parceiro também. Já virou faraó, Rogério? Quero saber o seguinte, fala ao vivo aí para a galera, bota no comentário, já virou faraó? Já é o dono do Egito? Câmbio! Fala comigo. Fala aí, fala aí, dá notícia para a galera aí, pô. Que isso? Em primeira mão, esse é o homem. Alex, agora sim, a gente sabe que você está aí ouvindo. Alex, muito obrigado pela força que você dá para o canal, o Pássaro Esporte está crescendo muito, a gente já passou de 8 mil e passamos rápido, já estamos chegando em 8 mil e 500 e a gente tem a meta de transformar o Pássaro Esporte num canal relevante para o meio, porque a gente tem muita briga, muita coisa para fazer, a gente tem uma política aí que a gente tem que influenciar, a gente sabe que o nosso hobby não é um hobby entendido pela sociedade e a gente precisa. Esse tipo de bate-papo aqui, não é só entretenimento para os passarinheiros, isso aqui também é conhecimento para a galera que não conhece o nosso hobby, a gente só falou de coisa boa, estamos falando de preservação do meio ambiente, de criação do meio ambiente doméstico, de cunho social, de amizade, isso daí é muito importante, respeito, admiração, então vamos fazer o canal crescer, se você não está inscrito, se inscreve, não esquece de curtir e pode mandar um monte de perguntas que a próxima live, na hora que a gente tiver bastante perguntas, a gente vai marcar outra como essa. Cara, eu só vou dar um 10%, cara, tem muita história, a gente tem que fazer um negócio desse para eu contar as histórias, tem várias histórias maneiras, entendeu? Porque são quatro anos de torneios, de coisas que aconteceram, entendeu? Tem várias, o que é o melhor, o melhor do passarinho são as histórias, com certeza. Pô, a gente tem muitas, tem muitas. Vamos deixar o gostinho de quero mais, Rodrigão, valeu pelo seu tempo aí, obrigado aí pela sua família também por ter reservado esse tempo, que a gente está atrapalhando a rotina aí da casa, mas foi muito show, foi muito show. Valeu, galera. Valeu, Rodrigão. Valeu, rapaziada, abraço. Amém. Até a próxima. Valeu. Tchau. Vamos lá.